Sem trabalho, sem salário, sem comida, dentro do armário Sistema falho, sem estudo, falta de tudo, fim do mundo Absurdo, já não me iludo, poder fajuto, dinheiro imundo Comprando todo mundo, passagem de idade somente para o fundo Quem não se vende, os homens prende, quem não paga, os homens mata E assim a maldade propaga Quantos réus ainda mais eles querem? Quantos milhões ainda mais eles querem? Quantos mortos ainda mais eles querem? Quantos órgãos ainda mais eles querem? Quantas prostitutas ainda mais eles querem? Quantos inocentes nesses jogos se ferem? A justiça virá, tenha calma, esperem, eu vou lamentar, mas cabeças vão rolar Quantos nomes estão na lista dos que vão pagar no dia da justiça? Muitos nomes estão na fila dos que vão sangrar no dia da justiça Abre seu olho, não se enfeitiça, não surge sua honra nessa imundiça Não desperdiça sua vida com cobiça Quem participa nessas fitas vai pagar com a vida Eu li na bíblia, tá confirmado O sangue dos justos e pequeninos do Jesus será vingado Vive no crime E vive no crime Não sai do mim Não sai, não sai A justiça do céu vai vigorar O homem cruel um dia vai pagar Pra quem o brinque o povo pobre que rala O chicote estrala, o chicote estrala O fruto do seu roubo na mala O chicote estrala, o chicote estrala Pra quem o povo inocente abala O chicote estrala, o chicote estrala A prioridade que vê tudo e se cala O chicote estrala Cansado de tantas promessas Seguem na avenida de tudo duvida Vai empurrando a vida com a barriga Quem era antes esperança ia pra urna Digitando confiança De tão inocente ficava até doente Mas hoje não mais Se sente impotente e incapaz Mas a onda leva e traz Não desacredito, o mundo gira Punição pra toda essa mentira Um dia vem O discurso preparado, tudo bem pensado O assessor do lado pra que nada saia errado Eu oprente esses dias Eu vi dois deles frente a frente Que confusão na minha mente Convincentes, isso que é o pior Não consegui sacar quem mentia melhor Estão matando gente por um pouco de papel Desenterraram agora até o Celso Daniel O cheiro de toda essa maldade já subiu aos céus O perverso um dia sentará no banco dos réus Não adianta se esconder nos Alpes Como fruto de todos os seus falques E se não pagar aqui na terra Pagará na eternidade O justo juiz conhece toda a verdade E pra quem acha que tudo termina em pizza Só quero ver quando o chicote estrala O brinde o povo pobre que rala O chicote estrala O chicote estrala O fruto do seu roubo na mala O chicote estrala O chicote estrala E não o inocente abala O chicote estrala 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 Deus, eu confio em ti E na justiça que fará por mim Deus, eu confio em ti E na justiça que fará por mim Pra quem o brilho, o povo pobre que rala Chicote, estrala, chicote, estrala O fruto do seu roubo na mala Chicote, estrala, chicote, estrala Pra quem o povo inocente abala Chicote, estrala, chicote, estrala A unidade que vê tudo e se cala Chicote, estrala Pra quem o brilho, o povo pobre que rala Chicote, estrala, chicote, estrala O fruto do seu roubo na mala Chicote, estrala, chicote, estrala Pra quem o povo inocente abala Chicote, estrala, chicote, estrala A unidade que vê tudo e se cala Chicote, estrala